Nordestina, alô meus amigos, baiano, sergipano, alagoano, pernambucano, paraibano, potigualense, piauiense, cearense e maranhense. Olha gente, a gente vai fazer uma abertura aqui do nosso programa, da nossa festa nordestina que aconteceu dia 24 de outubro na Capela. Então nós fizemos uma grande festa, uma grande entrevista, uma belíssima entrevista com várias pessoas que esteve por lá nos acompanhando. Como sempre, muita gente acompanhando o Rodrigão da Parada, por onde ele anda, graças a Deus. Fã-crube maravilhoso, muita gente bacana, muita gente bonita. Família é o que importa, não é verdade? Então foi bacana, foi top, nota 10. E esse programa que tem apoio de Sacolão Nordestino, Sacolão Nordestino, frutas e verduras direto da roça para a sua mesa. Sacolão Nordestino, Rua Orlando Falcão, 456, na Vila Baiana. E também Guarubateria, Guarubateria, acessórios e solução. Guarubateria fica da rua 1º de maio, número 60, em frente à Praça 14 Bis. Também o Drogaria Sototônio, que tem o preço popular em medicamento e perfumaria. Alameda das Margarida 295, do Sototônio, Guarujá, São Paulo. E Potiguar, piso e revestimento. Potiguar, piso e revestimento, pagamento faturado, frete por nossa conta. Mais de 100 modelos de piso à pronta entrega para você. Avenida Lídio Matias Corrêa, número 2110, em frente à polícia, ao posto da polícia militar, ali no trevo da Vila Zilda. Vou falar aqui também da Comep EPI. Comep EPI, distribuidora de equipamento de segurança do trabalho. Comep EPI, proteção auditiva, visual, botas e sapato, luvas, capacete, cinto de segurança, vestimento, aventais, capa, lonas, tudo isso e muito mais. Avenida Deputado Emílio Carlos, número 14, em frente à Hospital Santo Amaro, direção do nosso amigo Wilson. JN Madeiras e Ferrage, tudo para a sua marcenaria, você encontra na JN Madeiras e Ferrage. Avenida Demar de Barros, número 1136, loja 2, Avenida Marginal, Rodovia Rio Santos, quilômetro 217, em Bertioga, Vista Linda. Também cirúrgica, otomédia e físio, artigo médico, ortopédico, fisioterapia e pilates. Entre em contato com a doutora Simone pelo telefone 996-345179 ou vá pessoalmente na loja Rua Quinto Betô de 39, ao lado do Hospital Santo Amaro. Olha aí, daqui a pouco também tem solteio de uma caneca personalizada do programa do Rodrigo da Parada, que tem apoio da Pacatos Estamparia, viu? Pacatos Estamparia, que faz silk, trânsito, boné e sublimação, camiseta, uniforme, canecas e muito mais. Pacatos Estamparia fica na Rua Maria Eugênio de Oliveira, número 116, em frente à Igreja São João Batista, no Morrinhos 2. Deixa eu falar também aqui do Centro de Formação Roberto Sebastia, Centro de Formação Profissionalizante Roberto Sebastia. Curso de cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, design de sobrancelha e outros. Avenida Oswaldo Cruz, 779, esquina com a Rua Luiz Gama. Olha, gente, vamos chamar aqui a nossa entrevista, a nossa abertura do nosso Encontro Nordestino, que aconteceu dia 24 de outubro na Acapela. Foi show de bola, top demais. Agradeço a todos vocês que participaram, que estavam junto comigo nessa grande festa. Solta aí, Fábio, é ele? Olha, gente, que bacana, mais um Encontro Nordestino. Esse já é o nosso décimo Encontro Nordestino. A gente, dois meses, a gente trabalhando, lutando, passou a pandemia, mas graças a Deus estamos realizando mais um evento. Esse ano nós estamos fazendo aqui na Capela, na estrada de Pernambuco, 1441, em frente ao Morro do Bil. Mas pra mim é um prazer imenso representar essa cultura nordestina. Por isso que fizemos já o décimo quarto Encontro Nordestino. E eu quero mostrar um pouquinho o nosso pessoal que estão no nosso dia do nosso evento. Então a gente vai sair por aqui. Quero agradecer meu amigo W Video Produções, meu amigo Vanderlei, o Douglas está aí na produção também. Então nós vamos sair pelo pessoal aqui mostrando um pouco do que está acontecendo aqui na Acapela. Na Acapela. Vamos embora? Mostra aqui minha parceirona, né? De todos os encontros nordestinos, dona Luciana, né? Isso, tira aí. É, de todos os encontros. Obrigado sempre, viu? Companheira Véia de Guerra. Pois é, estou aqui mais uma vez. Estamos juntos. Juntos e misturados. É isso aí, dormindo junto, viu? Oxe, claro que sim, né? Vamos embora. Agora eu quero passar, todo mundo está passando aqui, os artistas estão se apresentando no palco. Nós vamos gravar com todo mundo, entendeu? Vamos mostrar os talentos que vieram participar do nosso evento. Mas eu quero mostrar aqui o pessoal que também me acompanha nessa festa maravilhosa. Deixa eu só pegar uma entrevista com essas meninas aqui. Só me fala o seu nome. Tá, meu nome é Rosália. Você, primeira vez que você veio em um encontro no Lodecino? Não, já fui em vários encontros seus. Que bacana. Eu, Dalila. Não sei porque Dalila não veio hoje. Que bacana. Está gostando? Gostei, adorei. Mais um. Mais um. Obrigado, viu? Você, muito obrigado pela primeira vez. Parabéns. Está gostando? Adorei também. Adorei. Qual o seu nome? Maria. Maria. Você, Maria. Essa é a Lizete. Ai, aprendeu meu nome. Essa é a Lizete. Primeira vez? No Capela é. No Capela é? É. Mas no... Já foi em outros encontros seus. Que bacana. Obrigado. Essa é a sua fã. Obrigado, menina. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. É isso que a gente leva o carinho da nossa gente. Está aqui meu amigo Diceu. Diceu é um parceiro. É um parceiro de vários encontros no Odestino. Antes era trabalhando, hoje você veio curtir com a esposa, né? Com certeza, Rodrigão. É um prazer estar aqui com vocês aqui. Estou com a minha esposa, minha amiga. Antigamente eu vinha trabalhar, hoje eu vim curtir, né? E também a caravana do Rodrigão. Não tem como não deixar de falar. Está bom? Que bacana. E a esposa dele, que é também uma empresária aqui da cidade, além de ser professora, né? Diretora. Diretora. E também tem uma loja de vende roupa de feminino. É, Dona Dondoca, boutique. Boutique. E onde fica a loja? Na Rua Paraguai 996. Que bacana. Bacana. Só uma galera vai falar, vem pra cá. Então conhece a loja, Dona Dondoca. Bacana. Parabéns. Obrigado, menina. Obrigado, amigão. Esse é o Rodrigão da Parade. É nóis. Vou passar aqui. Eu vou passar pra banda de lá. Hoje o meu amigo Leandro, ele tem um grande empresário aqui do Guarujá. Um nordestino bem sucedido. E hoje, e hoje ele veio, deixou o Bado Cuscuz hoje pra prestigiar seu amigo Rodrigão. Sim, com certeza. E tá muito bonito, valeu a pena. O ano que vem tô de novo aí, se Deus quiser. E vou fazer um convite pra você. Se o ano que vem quiser fazer lá, você é só falar. Que bacana. Eu fico feliz demais. Muito obrigado, Leandro, pela sua visita. Tá com a esposa dele também. Paraibana? Alagoana. Minha conterrânea, Alagoana. Conterrânea. Muito amor. Seja todo bem-vindo, Leandro. Muito obrigado. E obrigado, viu? Obrigado. Da vitória. Essa menina bonita aqui. Deixa, eu vou falar com ela. Já vou falar com ela. Mas primeiro me fala onde fica o Bado Cuscuz. O Bado Cuscuz fica na Santa Rosa. Ali no Trevo. No Trevo. Na Avenida Miguel Moussagaz, 120. Que bacana. Agora vamos falar com a Vitória. E afinal de contas, o nome já diz tudo. É Vitória. É, é, é... Ela é empresária também no Guarujá. E é dona da pizzaria Vitória, não é isso? Pizzaria Vitória. E onde fica a pizzaria? É, de Centro de Cabalho. Centro de Cabalho. Sabe o interesse? Deu um branco. De São João, 302. Que bacana. Vou fazer uma visita lá. Socorro, de frente ao ponto de socorro. Bacana. Obrigado, viu? Obrigado vocês, tá bom? Estão gostando da festa? Ah, tá bonita. Tá muito bonita. Bacana. Obrigado, obrigado, minha gente. Obrigado, minha gente. Ô, Folia, dá um close aqui no pessoal tudinho aqui. Que até mesmo, até pra pegar todo mundo, nós vamos pegar. É nosso, Cabo Boa. Você é o que é mais legal do Boca. Obrigado, meu irmão. É ele. Dá um close aqui também. Meu amigo Sérgio Marisqueiro. Sérgio Marisqueiro, taxista, companheiro. Tá contigo aqui. Foi uma lembrança muito boa. E nós estamos na área. Obrigado, irmão. Obrigado a ele. Aqui é a família. A família, viu? A família. Vamos entrar lá pra dentro, Folia? Vamos entrar lá pra dentro. Eita, coisa boa. Como se chama a pessoa que trabalha no Sebastia? É Sebastese? Como é que chama? A Xuxa tem a Xuxita, né? É mesmo. E agora? E agora? Que bacana. Prazer. Tá gostando da festa? Tá boa, tá boa. Que bacana. Deixa eu falar com o meu amigo Sebastia. Ô, Vandelei. Dá um close no pessoal aqui. Dá uma olhada aí. Tá. Meu grande amigo Sebastia. Ele que é um nordestino também. Bem sucedido na cidade. E hoje ele é professor de... E tem um salão. E tem um salão, né, Sebastia? Fala aí um pouquinho. Salão escola. Hoje a gente... Há muitos anos que a gente vive aqui no Guarujá. E graças a Deus, Deus nos proporcionou esse dom. E além de exercer a profissão como cabeleireiro, eu também exerço como professor de cabeleireiro. Não só pra iniciantes, mas também pra quem já é profissional e quer se aperfeiçoar na área da beleza, a gente também faz esse... Dá esse curso pra pessoas que querem se aperfeiçoar. Que bacana. Obrigado, Sebastia. Onde fica o salão? O nosso salão fica na Avenida Oswaldo Cruz, 779, esquina com a Luz Gama. E quero dizer pra você, Rodrigão, que é um prazer. É um grande prazer estar com você aqui no 14º. Encontro o nordestino meu, que sou um nordestino nato. Estou aqui há alguns anos. Conheço você também há alguns anos. E fico muito orgulhoso de estar aqui com você, junto com a minha equipe que está aqui. Obrigado, Sebastião. O prazer é todo meu, viu? Tamo junto. Valeu, meu irmão. Aqui, ó. Cabra bom. Deixa eu mostrar pra você aqui esse pessoal. Dodinha. Dodinha também é cantor. É cantor e veio nos prestigiar aqui, né, Dodinha? Maravilha, meu amigo. É um prazer maravilhoso estar compartilhando aqui essa festa linda, maravilhosa, viu? Valeu, Dodinha. Prazer todo meu, viu? Abraço. Tudo de bom, viu? Dê o cross aqui, Fulia. Aí tá certo. Vem pra cá. Chega mais um pouquinho, Carol. Carol, quase um ano junto aqui nessa batalha, na capela. Eu sou muito grato. Obrigado. Dá um alô bacana pro Marcelo. Eu sei que o Marcelo não pôde vir. Mas parceirona de evento nosso aqui da capela. Obrigado, Carol. Nós que agradecemos pela parceria, pela oportunidade dessas grandes festas, viu, Rodrigão? Obrigada mesmo. Em nome da família capela. Obrigado, Carol. É ela. Vamos na cozinha ver aí uma aqui? Será que dá pra passar aí? Tá fechada? Trabalhando. Eu sei que você tá trabalhando. Eu também tô trabalhando. A Ilma, ela é nossa parceira de... Treze encontros, né? Treze. Ela só não participou de um encontro no Odestino. Sempre uma honra, sempre um prazer. Ilma, tá junto com você nesses eventos que é o nosso encontro no Odestino, que já virou uma tradição na Baixada Santista, viu? Pois é, Rodrigão. Mais uma vez estamos aqui, né? Encerrando esse ano, né? E o que mais? Com chave de ouro. Com chave de ouro. Finalmente, com chave de ouro. É verdade. Fulia sempre com a gente também, né? Fulia. Minha equipe sempre me acompanhando também. Minha Fran. E é isso. Estamos aí. Valeu. Essa é a nossa Ilma. A Ilma é comidas caseiras. Aqui tá o pessoal trabalhando. O Vandeleis. Vamos passar aqui. Primeira vez que você veio no encontro no Odestino? Primeira vez. Primeira vez. O que você tá achando? Show. Show de bola. Trouxe a família? Sim, sim. Muito bom. Seja bem-vindo sempre, viu? Parabéns. Parabéns. Muito bom. A comida boa. Show de bola. Valeu, gente boa. Valeu. É ele. Valeu. Valeu. Deixa eu pegar aqui a... Deixa eu pegar a deusa. Deixa eu pegar a deusa do forro aqui. É, primeiro eu quero falar com o Fabiano. Fabiano, que ele é um amigão. A esposa dele é a Carla Rosa, que não... O motivo de força maior não deu pra vir hoje aqui. Mas as portas tá sempre abertas, Fabiano. Bem, Deus. Brigadão. Agradeço pra vocês aí, tudo. Teve um mal, como diz, né? Um imprevisto aí com o meu sogro. Ele adoeceu. Minha esposa teve que ir viajar às pressas. Aí eu vim aqui olhar a galera aí pra Carla Rosa. Se tiver oportunidade aí, tamo junto. Falou, Fabiano. Obrigado, meu irmão. Ah, meu pai. Foi bem ele. A deusa. Que vergonha. A deusa do forró. Ela participou de todos os encontros no Odestino Meu. E hoje vai dar a palhinha pra não passar em branco. Não é isso, Deusa? Ai, meu Deus. Jura? Jura. Eu queria ficar de paga esse ano. Mas vou dar um jeitinho aí. Aparecendo alguém que faça o meu estilo, eu vou dar um jeitinho. A gente sempre dá um jeitinho brasileiro. Valeu, Deusa. Saudade de você, viu? Já voltei. E nos palcos. No palco e fazendo a galera vibrar. Com certeza. Valeu, Deusa. Valeu. Rafael. Rafael, meu amigo Rafael. Ele participa de... Oi, acho que já é o Quinto. O Quinto, né? É, que eu venho. Vem de São Paulo. Mora de São Paulo. E é um prazer muito grande participar desse evento. Pra essa nação nordestina. Que... Povor o Brasil de uma forma maravilhosa. E trazendo uma grande cultura. Porque o Nordeste exporta cultura pra gente, né? Obrigado, Rafael. Obrigado, viu, Rafael? Que é isso. Venho com o maior carinho, o maior prazer. Um beijo no coração de cada um. Sá que outro caga também. Que é o meu amigo Beto Mendes. É o Quinto, Sexto. Rodrigão, já participo com você desde o Oitavo. Oitavo. Desde o Oitavo. Desde o Oitavo. Desde o Oitavo eu tô participando com você. É sempre um prazer estar participando com você. É uma honra muito grande que você faz pra levar a nossa música pro outro lado. Então, parabéns por esse projeto. Você merece ser feliz. E com certeza você tá sendo... Daqui a pouco ou do palco? Daqui a pouco lá no palco, lá com a Juliana, hein? Aí tá certo. Valeu, Rafael. Eu quero registrar aqui a Carolzinha. Carolzinha, quando vem no forró, ela dança. Né, Carol? Vai dançar hoje? Vamos. Vai dançar? Que bacana. Quero ver, viu? Quero ver. Sim. Tá bom? Edi? Ela tá adorando. Ela tá adorando. Obrigado, viu? Beijo pra vocês. Amo vocês, você sabe disso. Cabra do Norte. Esse é parceiro também. Obrigado, viu? Tá gostando? Adorando. Tá demais. Valeu. Muito bom. Vale, menina. Essa é a mãe da Carol. Rodrigão, muito obrigado por mês de outubro você ter dado esse presente pra minha filha. Ela está amando. Muito obrigado de coração. Você tem, você tem. Obrigado, menina. Obrigado. Alô, Marquinhos, viu? Composição do rock é meu. Se que tu não acredito, não sei o que me tem. Se que tu não acredito, não sei o que me tem. Tá gostando do evento? Quando a vez que eu te vejo, vou passar o desejo, deve ser doido. O Joãozinho. O Joãozinho. O Joãozinho é parceiro também. O João é um parceiro. E se ele está jantando com a gente, não encontra o poderzinho, não é, João? Tá gostando? Bom demais. O que é isso? Só de modesto. Falou, Joãozinho. É ele. É ele. Dá um close. Iberrealzão. Grande Hélio. Hélio é meu parceiro também. Nosso parceiro. Obrigado aí pela parceria e pela sua presença, viu? Eu que agradeço pela sua festa maravilhosa. Top. E o Hélio também hoje, ele é empresário de banda sertaneja. Piseiro? Vaqueiro? Estamos no piseiro com força aí. Calma, um vaqueiro botando pra moer. Bacana, bacana. Vem aqui, Bucilão. Oh, 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 oh. Vem falar comigo. Ó. Esse menino aqui, ele é 19 anos. É um grande divulgador e produtor. Parabéns. E obrigado pela sua presença aqui. Rapaz, tá sendo a melhor festa, viu? Tá gostoso demais. Parabéns. E é nóis. De que a pouco é nóis no palco. Valeu, Bucilão. Calma, vaqueiro. Vem aqui, calma. Menino todo urinado. Todo urinado, cheio do solo. Júnior, ó. Calma, sucesso, meu irmão. Obrigado, Rodrigo. A você ser essa pessoa espetacular que sempre tá aqui na cidade abrindo as portas. Não só pra mim, pra todos os artistas. Fico muito feliz por ser um compositor e saber que tem pessoas na nossa cidade que olham pra gente. Olha pra o músico, que olha pro artista. E esse cara é você, meu irmão. Daqui a pouco tem caô, vaqueiro no palco? Em nome de Jesus. Vem aqui pra gente completar essa festa maravilhosa. Todo mundo já preparado, como o Silon, Hélio, lojas, hip-realzão, top show e eventos. E ele, Rodrigão da Parada. Valeu, Coral, sucesso, viu? Obrigado. Fica aí que eu vou ali. Júnior, explosão. Bora. Quantos encontros nós descimos juntos já? Quantos encontros? Caramba, acho que é o... Esse é o décimo quatorze. O que é ele, né? Faz tempo, desde pequenininho. Quando a minha boca batia no umbigo dele aqui, ó. No umbigo dele. No umbigo. Pra mim é um prazer. Meu conterrâneo, meu irmão. É verdade. Ficado pela parceria, viu? Sempre, sempre. Vou estar com você. Agradeço a Deus. Nós estamos sempre juntos nos encontros. Nos fizeram agora o novo projeto do Rodrigão da Parada. Beleza? Vamos que vamos. É ele! Valeu! Você ficou para representar a Portuguai, Piso e Revencimento? O cara é bom pra falar. Então deixa eu falar com ele. Vem aqui. Você tá tomando a garapa aí pelo jeito. Levante. Vamos pra cima. Você tá tomando a garapa pelo jeito, né? Garapa de açúcar, né? Precisa. 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 É necessário. A Lidiane, a Lidiane. Minha cunhada. É da Portuguai, Piso e Revencimento. Ela é nossa parceira já há muito tempo. Desde que eu conhecia o Badaró, quero pai dela. Então, já que ela não tá, eu tô passando aqui só pra agradecer a parceria dela junto com o programa Rodrigão da Parada. Hoje a Portuguai Piso, ela é uma referência aqui na cidade. É uma empresa que tem todos os revestimentos, a pronta entrega, agilidade. O atendimento, ele é 100%. E o que precisar da Portuguai pode contar conosco. Está aqui a equipe Portuguai. E nós estamos aqui pra dar sempre o melhor atendimento para o cliente. E o melhor produto e o melhor preço. Está na Portuguai Piso. E aonde fica a Portuguai? Fica na Avenida Lídio Martins, na Vila Zilda. Em frente ao posto policial. Qual o seu nome? Michael. Eu sou o cara. Valeu, gente de boa. Valeu. Valeu. Vou lá. Boa. Boa. Vamos pro palco? Vem com o Rodrigão da Parada. Venha. Só que agora o palco aqui é diferente, viu? No próximo programa você vai ver mais um programa que aconteceu na Capela, ao Vivaço lá, tá? Na nossa festa nordestina, que aconteceu dia 24 de outubro na Capela. Que hoje nós temos convidado aqui no estúdio da Guardia TV. Então estamos no estúdio da Guardia TV. Estamos aqui com Hamilton Santos, Nick Lombardi. Pensava até que era o parente aí do Silvio Santos, daquele cabra do Silvio Santos. Alô, Lombardi. Tem o cabra do dinheiro. Como é o nome do cabra do dinheiro? Boi. É o Boi. Boi. Tem o Boi e o Carreirinha. Sempre tem um que corre, né? É. E o outro é quem paga a conta, né? É. É, isso mesmo. O Boi é quem paga? Não, ele corre. Paga depois. Paga depois. Daqui a pouco tem esses meninos aqui no programa do Rodrigão da Parada, mas primeiro eu quero falar aqui da Casa do Norte do meu amigo alemão. Casa do Norte do alemão, onde você compra aquela jabá, rapaz. Aquela carne seca de verdade, aquele inhame, aquela fava, aquela costela para a sua feijoada, aquele pé de público para a feijoada. Tudo isso e muito mais você encontra na Casa do Norte do alemão, que fica na Avenida Oswaldo Cruz, 916, em Vicente de Carvalho. Também a Carbomba. Carbomba também é especialista em todas as marcas automotivas. Avenida Oswaldo Cruz, 1411, em Vicente de Carvalho. Zastraz, 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 enrolamento de motores, venda, conceito, instalação de bomba d'água, bomba submisso, filtro de piscina, furadeira, maquita e vape. Zastraz, direção do meu amigo Fabrício e da Érica, né? Avenida Ademar de Barros, 583, Santo Tônio, Guarujá, São Paulo. Também é um grande prazer aqui falar do meu amigo Afonso, né? Do Mercado e Açougue do Afonso. Toda quinta-feira tem uma mega promoção no Mercado e Açougue do Afonso, tá? E você não esqueça de ir lá pegar o seu cupom. Que agora no final do ano, no final do ano, lá pro final de dezembro, tem sorteio de uma moto zero quilômetro. Você vai lá, faz sua comprinha, peça o seu cupom, preencha e boa sorte. Nós vamos lá estar fazendo um ao vivo e fazer desse sorteio, tá bom? Lá no Mercado e Açougue do meu amigo Afonso. Sábado e Fica, Rua Colômbia, 1138, na Vila Baiana, tá bom? Na Vila Baiana. Agora eu quero chamar aqui, meu amigo, Hamilton Santos. Como você vê? Vem pra cá, pega o microfone ali, cabra bom. Isso, vem pra esse lado direito. Aí, cabra bom, tudo bem com você, Hamilton? Tudo, João, é graças a Deus. De onde você vem, cara? Sou da Bahia. Você é da Bahia? Sou de uma cidadezinha feia, Porto Seguro, Bahia. Puta merda, eu estive lá, cara. Estive lá dois anos atrás, né? Antes da pandemia, estive lá. Bom, é ruim demais lá. Aquele, aquela, onde abre lá, no Porto, lá onde fica a Vila da Cachaça, né? Vila da Cachaça. Passarela do Álcool. Passarela do... Mudaram até de nome, né? É, Passarela do Álcool. E lá tem vários drinks típicos, né? Da cidade, como o Capeta, que foi criado aí em Porto Seguro, o Guarachacha e vários outros drinks lá. Show de bola, cara. Que bacana. Agora lançaram lá, que chama Nevada. Eu não conhecia. Nevada. Eu tive o ano passado fazendo show lá. Ano passado não, antes da pandemia, acho que em 2018. E o empresário que levou nós pra lá me apresentou a Nevada. Show, cara. Que bacana. Maravilhoso. E Nevada se lembra um filme de faroeste, né? Lembra? Nevada. Eu assisti muito o faroeste na TV Record na época e tinha um farosteiro, né? Farosteiro daquele que ele chama Nevada. Nevada, né? Bacana. E vamos ver o que o Hamilton Santos veio fazer no programa do Rodrigo da Parada. Daqui a pouco na parte mais um papo. Com certeza, com certeza. Simbora. Solta aí, Fábio. Solta aí, Fábio. Parabéns. Parabéns. Acertou, minha resposta é sim. Ai, amor, me chama, me ilude. Quanto mais cê pisa, mais eu viro um grude. Ai, amor, me chama, me ilude. Eu chego ligeirinho, gostosinho, 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 de paixão. Ai, amor, me chama, me ilude. Quanto mais cê pisa, mais eu viro um grude. Ai, amor, me chama, me ilude. Ai, amor, me chama, meia, ah, Eu tô fácil, parabéns, acertou minha resposta é sim Ai amor, me chama, me ilude Quanto mais cê pisa, mais eu viro um grude Ai amor, me chama, me ilude Eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo aitude Ai amor, me chama, me ilude Quanto mais cê pisa, mais eu viro um grude Ai amor, me chama, me ilude Eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo aitude Hamilton Santos, show de bola, cara! Bom demais, você falou que cantou, participou de vários bregão aí do Brasil Isso mesmo, inclusive toquei com o Carlito Gomes, que tava aqui, fazendo uma turnê aqui em São Paulo Viajou ontem, hoje tava na Bahia, assistindo o seu programa, eu já mandei um link pra ele Que bacana, um abraço pra ele Eu gostaria também de mandar um abraço aqui pra nosso parceiro, Danzinho Divulgações Esse é top, meu parceiro Danzinho é show de bola Esse é top Abraço meu parceiro, tamo junto É isso aí, e você também gravou um clipe, como é que é essa carreira do Hamilton Santos? Então, é, eu tô aqui com vários artistas, como eu te falei Em 98 eu lancei meu primeiro trabalho solo Ainda peguei um vinil ainda Saiu um vinil esse dia Que bacana, tem esse vinil guardado ainda? Tem um guardado lá, depois vou lá apresentar aqui Com o senhor de bola E em 98 eu comecei a carreira solo, né? Saiu pela Sky Blue Eu fui contratar de uma gravadora, que hoje não existe mais A fonografia sabe como é que tá, né? É verdade E agora estamos aí com um projeto novo, que é um DVD, né? Foi gravado lá na Praia Grande, na Top Vila Festa, um abraço Top Vila Galera da Top Vila Luizio, Giovanna Oliveira, abraço E atualmente você tocou também, que fez um clipe E tá rolando por aí, não tá? Isso, o clipe já tá no YouTube Você pode se inscrever no canal lá, assistir o clipe, dar aquele like Como é que é o nome? Hamilton Santos mesmo? É, vem comigo, é só pesquisar a música Vem comigo, Hamilton Santos Você já vai cair lá no clipe Já se inscreve no canal também, dá aquele joinha Faz um comentário Se gostou, se não gostou também Vai ser ótimo, que eu vou receber com uma crítica construtiva E vou tentar melhorar, com certeza Com certeza Então vamos, Fábio, solta aí o clipe pra ver o que ele fez Nesse clipe aí, vamos embora Hamilton Santos Alô, Fábio Gui, essa é Pipô, meu parceiro Hamilton Santos, meu piseiro Vem comigo Vem de semana chegou, agora eu vou é curtir Vem comigo, meu amor, porque eu quero é você E vem dançar e curtir, no meu paredão Piseiro rolando, com o uísque na mão Dançar e curtir, no meu paredão Piseiro tá compando e eu gravi então Oh baby, vem comigo, meu piseiro Eu só quero é você Vem comigo, eu te quero Minha vida é você e eu não abro mão Oh baby, vem comigo, meu piseiro Eu só quero é você Vem comigo, eu te quero Minha vida é você e eu não abro mão Bora balançar Vem comigo, meu amor, porque eu quero é você E vem dançar e curtir, no meu paredão Piseiro rolando, com o uísque na mão Dançar e curtir, no meu paredão Piseiro tá compando e eu gravi então Oh baby, vem comigo, meu piseiro Eu só quero é você Vem comigo, eu te quero Minha vida é você e eu não abro mão Oh baby, vem comigo, meu piseiro Eu só quero é você Vem comigo, eu te quero Minha vida é você e eu não abro mão Oh baby, vem comigo, meu piseiro Vem comigo, meu piseiro Eu só quero é você Vem comigo, eu te quero Minha vida é você e eu não abro mão Oh baby, vem comigo, meu piseiro E essa é a guitarra mais ligada O nome dele é Fábio Guita Show de bola, Milton Santos no programa do Rodrigão da Parada Sucesso, cara Top demais, que prazerzaço aqui com você, cara Já era pra me ter feito esse programa gravado aqui Já fui convidado, acho que é uns dois anos, três anos atrás Mas eu tava fora, tava em Minas Gerais, a Norte de Minas Inclusive a galera tá assistindo lá, ó Beijo pra José Gonçalves de Minas Que bacana Todo o Vale de Riquetionha, aquele abraço da Milton Santos Gente bonita, bacana Uma das melhores culinárias do Brasil Comida típica mineira Bando demais, hein? Eu acabei de comentar com o meu amigo Olha o bucho Que vai estar daqui a pouquinho aqui também com vocês Nick Lombardi Acabei de comentar com ele, a culinária de Minas Se a gente não ter cuidado, a gente sai de lá bem mais gordo Bem mais forte, bem mais forte Bacana, Hamilton Santos Vamos pra mais um sucesso Me fala um pouquinho, suas redes sociais Instagram, TikTok A música já tá no TikTok? Isso, já no TikTok, Hamilton Santos Oficial Instagram, Hamilton Santos Cantor O Facebook, Hamilton Santos Oficial E é isso aí, gente Só correr lá YouTube, Hamilton Santos Oficial A música de trabalho é essa que eu vou cantar agora Inclusive a que passou o clipe aí, né? É Vem Comigo, Hamilton Santos É só pesquisar lá Dá aquele like, se inscreve no canal Tamo junto Então vamos pra mais sucesso de Hamilton Santos No programa do Rodrigo da Parada Vem Comigo Alô, Fábio Gui Na S&P Pô, meu parceiro Hamilton Santos No Piseiro Vem Comigo Vem Comigo Vinte semanas chegou Agora eu vou é curtir Vem Comigo, meu amor Porque eu quero é você E vem com você E vem dançar e curtir No meu paredão Piseiro rolando E o uísque na mão Dançar e curtir No meu paredão Piseiro tá bombando E eu grave então Oh, baby Vem Comigo No Piseiro Eu só quero é você Eu só quero é você E vem com você E vem dançar e curtir No meu paredão Piseiro rolando E o uísque na mão Dançar e curtir No meu paredão Piseiro tá bombando E eu grave então Oh, baby Vem Comigo No Piseiro No Piseiro Eu só quero é você Vem Comigo Eu te quero Minha vida é você E eu não abro mão Oh, baby Vem Comigo No Piseiro Eu só quero é você Vem Comigo Eu te quero Minha vida é você E eu não abro mão Oh, baby Vem Comigo No Piseiro Eu só quero é você Vem Comigo Eu te quero Minha vida é você E eu não abro mão Aô, Rodrigo E essa guitarra é mastigada O nome dele é Fábio Guitar Eita, Rodrigo Hamilton Santos No programa do Rodrigão da Parada Bom demais, top demais Satisfação, cara Eu sempre, as portas sempre estão abertas Do programa do Rodrigão da Parada Ô cara, satisfação, prazer é todo meu Gostaria de deixar o telefone de contato aqui pra show Deixa o contato É o 13-98811-5920 13-98811-5920 O telefone de sucesso É isso aí, vem comigo E o Dãozinho tá ligadinho, viu Dãozinho, meu parceiro Ivan Rodrigues Ivan Rodrigues lá na Praia Grande É demais Bira, Bira tu Logo, logo tá aqui também Ah, rapaz, esse Bira O Bira, rapaz É o Bira lá do Rio Grande do Norte Meu amigão Um amigo Sempre vem pra cá Pra Guarujá Vem pra casa do Gesso Da Ilma Grande Bira Grande abraço pra você, meu irmão Aqui vai um abraço pra você Do coração Tá lá do Rio Grande do Norte É o Bira do Norte Dãozinho, mais Dãozinho Só dá Dãozinho aqui Dãozinho, show, divulgações Show, Dãozinho Obrigado aí É ele Estamos aqui através do Dãozinho, né Dãozinho Show de bola Eu gostaria de mandar um abração também Pra nosso amigo Nosso parceiro Marcos Machado Lá da Guarujá FM Gente boa Mandou um abraço pra mim ontem ao vivo Lá na Forrozão da Guarujá Encheu minha bola lá, cara O prazer é meu A honra é minha de ser seu amigo, cara Abraço Marcos Machado Tamo junto Obrigado, Hamilton Santo Valeu Mais uma vez, tá bom? Obrigado O programa do Rodrigão da Parada Tamo junto Só seu pai Valeu, meu irmão Um abraço É ele Entrega pro Niki Lombardi É ele Daqui a pouco tem o O Sombra do Silvio Santo aqui, né Que o Ratinho tem o Sombra O Silvio Santo tem o O Sombra que é o Lombardi E tá aqui o irmão do Do Lombardi É Deixa eu falar aqui da churrascaria Rancho do Cowboy Restaurante, churrascaria Rancho do Cowboy Além daquela comida Típica Aquele churrasco Delicioso Quentinho Assado na hora Na brasa Então você encontra também Aquele buffet Geladinho Aquele buffet Frio, né Aquele buffet frio Pra você Salada Tomate Uma grande variedade No restaurante E churrascaria Rancho do Cowboy Afinida Dom Pedro Mil Novecentos e noventa e cinco Na Enseada Bem pertinho do Carrefour Também quero falar aqui Do Grupo Bevi Grupo Bevi Tem mais de trinta anos De tradição e qualidade Em Guarujá e também Piracicaba Naquela região de Piracicaba Administração de condomínio Consultoria imobiliária Mais de trinta anos Cuidando do seu patrimônio Grupo Bevi Rua Gesso Maturano E seiscentos e quinze Na Enseada Casa do Norte Do meu amigo Julio Olha a gente Aquela cachaçinha Rainha Sabe? Aquela cachaça Artesanal Rainha Lá tem Aquela deliciosa Fava Aquele 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 Como é que se chama? Aquele Que você bebe Pra curar Aquela gripe Aquele Xarope, né Você encontra lá também Na Casa do Norte Do Julio Também Casa do Norte Bem-Estar Além disso Tem aquele inhame Tem aquele tempero moído Na hora Na hora Você encontra lá também Aquela cerveja geladinha Aquele queijo coalho Queijo manteiga Tudo isso e muito mais Você encontra na Casa do Norte Bem-Estar Do nosso amigo Julio Rua Eduardo Risky 809 Próximo ao condomínio Granville E restaurante Ponte do Billy É Com Ponte do Billy Pizza Pizza feita na hora Forno a lenha Além daquele Daquele almoço Executivo Executivo Você encontra No Ponte do Billy Ponte do Billy É ter você Do meio-dia Até uma hora da manhã Tá bom? Com aquele delicioso almoço E depois tem a pizzaria Do Ponte do Billy Chama no telefone 3304 36 3304 36 21 Rua Gesso Maturani 780 Na inseada Ponte do Billy Venha pra cá Nick Lombardi 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 É o cara Pega na mão do Cava do Norte Cava na mão E aí meu irmão Belezinha? Tudo tranquilo Tudo na paz Do programa do Rodrigo Obrigado Prazer muito grande Estar falando com você Pra essa audiência Que eu sei que é enorme E pra mim é uma felicidade Muito grande estar aqui hoje Nick Lombardi também Gravou com vários artistas Aí do nosso Brasil Naquele Naquela época Que o forró Pegava fogo De verdade Na época que o forró Não vou falar mal Do forró de hoje não Gente Porque o forró Era mais romântico Digamos assim A gente fazia Muita coisa legal Na banda Forrózão esquema Puro desejo E por último Zezinho Daema Que é a única Que você conhece Aqui na região É verdade Zezinho Daema É conhecido no Brasil Zezinho Daema É de Carira Não é não? Canudos Canudos Bahia Não é Bahia Bahia Com certeza Daquela região todinha Que bacana Zezinho Daema E o que você veio fazer No programa do Rodrigo A gente veio aqui hoje Pra conhecer você Obrigado Sua personalidade Que você é famoso demais Aqui cara Na região de vocês aqui Show de bola Obrigado E apresentar algum trabalho Nosso aí Duas músicas de composições Minhas E também uma música Da Fátima Leão Que eu fiz um clipe Que eu adoro Sou um fanzaço Da Fátima Leão Essa você conhece demais Show de bola Compositora de primeira E a gente veio fazer Esse projeto Então vamos embora Com o Nick Lombardi Do programa do Rodrigo Da Parada É isso aí Vamos embora Será que você vai deixar Morrer na cachaça O amor da sua vida 15 dias que não paro de beber Tô sentindo Tô sentindo tanta falta de você Tô sentindo tanta falta de você Oh, sofrência Oh, carência Tá difícil demais Suportar a dor Da tua ausência Telefone Você não atende mais Tô morrendo Mas pra ela Tanto faz Que sufoco Estou quase louco De saudade Está em seus braços Beijar sua boca Estou vivendo de lembranças Do tempo que era feliz Tempo que a gente fazia amor Agora está tão mudada E nem por curiosidade Ela quer saber como eu estou Será que você vai deixar Morrer na cachaça O amor da sua vida Me diga Me diga E o amor que a gente viveu Todo esse tempo Não passou de uma mentira Não diga Não diga Epa, coração chonado Telefone Telefone Você não atende mais Tô morrendo Mas pra ela Tanto faz Que sufoco Estou quase louco De saudade Está em seus braços Beijar sua boca Estou vivendo de lembranças Do tempo que era feliz Tempo que a gente fazia amor Agora está tão mudada E nem por curiosidade Ela quer saber como eu estou Será que você vai deixar Morrer na cachaça O amor da sua vida Me diga Me diga Me diga Me diga E o amor que a gente viveu Todo esse tempo Não passou de uma mentira Não diga 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 Abraço pra você Aqui é só elogio Do Dãozinho Show Dãozinho Dãozinho Show Aproveitar pra mandar um abraço Pra Dãozinho Que é o cara que O Hamilton já encheu a bola dele Com todo o mérito O cara que Divulga os artistas Principalmente a gente Que está chegando aqui Ele abraça Leva pra um lugar Leva pra outro Agradecer a ele Por ter ido Num do show da gente Gravou a gente lá E colocou Nos status dele No Instagram Então Dãozinho Obrigado E o Nick Lombardi Nick Lombardi Ele falou que a cidade dele Era feia Mas ele estava mentindo Mas a minha não é bonita E como a dele não Mas é a cidade que eu amo Eu sou de Cicero Dantas Na Bahia Provavelmente você conhece também Você conhece todo né Eu conheço pra caramba Eu tenho muito amigo Aquela região de Segipe Aquela região que faz parque É bem vizinho De Viza É do Viza É do Viza É do Viza É Simão Dias Simão Dias É Aí depois de Simão Dias Vem o que José Sei que manja Sei que Paripiranga Paripiranga é Bahia Mas já é colado É colado É colado Depois de ser Lagarto 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 Do lado de cá Você vai pra Heliópolis Passou um Tem só um coxete Abriu o coxete Você tá em Poço Verde E aí Sergipe também Poço Verde Poço Redondo também Terra 1 do Mapeão morreu Fui visitar a grota lá também É isso aí Show de bola Nick Lombardi Pra mim é satisfação No programa Rodrigo da Parada E você também Fazer dessa sua carreira Também Tem um clipe aí Pra passar aqui Tem um clipe pra apresentar pra galera Né E antes que a gente esqueça Porque o papo é bom A gente se empolga Falar que dia 20 Agora sábado Nós vamos estar na Casa Branca Em Caieiras Num show maravilhoso Dia 25 Nós vamos pro Portinho Né isso Aí tem mais coisa aí 28 Esqueceu o nome do lugar Esqueceu Daqui a pouco lembra Depois nós falamos Depois nós falamos Vamos ver o clipe Vamos ver o clipe Vamos ver o clipe Que o Nick Lombardi fez E vai passar ao vivo No programa do Rodrigo Até mais Até mais O coração chonado do Brasil Nick Lombardi Faço da noite Criança da estrela Esperança e abaixo do luar Cobro de plumas Meu peito Que é como leito Pra te repousar Usa o flores Do infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Num beijo Delírio Parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente Das serras Que lavam As pedras Imóveis No chão Corre entre matos E campos Riachos E rios Regados E rir Verão Lava esse peito Meu Pra desportar A saudade Apaga seu nome Na areia Sem deixar Sinal Apaga seu nome Na areia Sem deixar Sinal Faço da noite Criança Da estrela Esperança Baixo do luar Cubro de plumas Meu peito Que é como leito Pra te Recusar Busco flores No infinito Que é bem mais Bonito Lá dentro De mim Seu coração Me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio No beijo Delírio Parece que vou Flutuar Quando seus braços Me apertam Sua voz Me desperta Pra eu te amar Água Água nascente Das serras Que lavam As pedras Imóveis No chão Corre entre matos E campos Riachos E rios Regados E rio E meirão Lava esse peito Meu Pra desportar A saudade Apaga seu nome Na areia Sem deixar Sinal Apaga seu nome Na areia Sem deixar Sinal Água nascente Das serras Que lavam As pedras Imóveis No chão Corre entre matos E campos Riachos E rios Regados E rio E rio E rio Lava esse peito Meu Pra desportar A saudade Apaga seu nome Na areia Sem deixar Sinal Apaga seu nome Na areia Sem deixar Sinal Eita coisa boa E você pegou uma paisagem Cara Da roça mesmo Rapaz Vamos mandar um abraço Pro proprietário É Não é tua não É só teu chapéu Meu cunhado Fábio Chácara Sofia Não deram de presente Bacana demais Mandar um abraço Pra nossa musa Do forró Da Baixão Santista Sandra Mel Sandra Mel O cheiro do seu coração Tu sabe que eu fico tonto Quando te vejo Fico tonto Demais Também deixa eu mandar Um abraço Aqui Angélica Angélica tá ao vivo Aqui Tá ao vivo Filmagem J É Dalme JD Filmagem Também curti do programa E Herculano Léo Herculano Léo Zumira Zumira Um cheiro pra você Vamos pra mais um sucesso E a gente termina com Finalizando A gente Dando aquela Aquela mensagem final Aquele resto de bate-papo Exatamente Vamos nessa Vamos pra mais sucesso De Nick Lombardi No programa do Rodrigão É isso aí Casado separado Pra galera Tô dormindo sem carinho Acompanhado mais sozinho Se é que me entende Se é que você me entende Não tem abraços nem beijinhos Vinho não aquece mais meu frio Se é que me entende Se é que você me entende Estou casado, separado Vivo com alguém do meu lado Só por conveniência Pra manter as aparências Seu mau humor repentino Ninguém pode explicar Que está sempre indisposta Quando chega a hora H Assim não dá Depois não reclama Quando você me perder Depois não reclama Quando eu te esquecer Eu tô no meu limite Eu tô falando sério Dessa vez vou te deixar Tô me dando trabalho De outra vez te avisar Estou te dando a chance De mudar Estou casado, separado Vivo com alguém do meu lado Só por conveniência Só por conveniência Eu te esquecer Eu te esquecer Eu tô no meu limite De sofrer Eu tô falando sério Dessa vez vou te deixar Tô me dando trabalho De outra vez te avisar Estou te dando a chance De mudar Niki Lombardi Do programa 2 Ligando Parada Meu irmão, satisfação demais Tu sabe que a coisa boa Corre tempo ligeiro demais Estamos no final do programa Deixa sua mensagem final Cara, copiar o nosso amigo Foi muito esperto Pra deixar o telefone de contato Telefone de Baiana É 75, viu? É Baiana de verdade Que é de interior Niki Lombardi É 75-999-322-79 Fala com o meu empresário Eu mesmo Lá na Baiana Eu que mando no negócio Aqui fala com o boy Rede social Rede social Niki Lombardi Oficial com 2F Tanto o Instagram Como o meu canal Show de bola Vai lá e se inscreve Vai curtir os clipes Música Nova agenda de show Tá tudo lá Show de bola E você pensar Do programa do Rodrigo Da Parada Só as ordens, tá bom? Cara, lhe agradeço De coração Que Deus te abençoe Abençoe essa família Que faz esse programa bonito E tamo junto À disposição também Pra o que você precisar Tamo junto E pra você Que esteve comigo até agora Grande abraço pra você Aquele grande carinho Um abraço no coração E até o próximo programa Se Deus quiser Que Deus abençoe todos nós É isso aí Valeu, é ele Música Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau